E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve, né mano? Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada PH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima É o atacado, o atacante, o cara que só rima na defensiva Nossa, cala tua boca, eu não tô entendendo nada Por isso que pra gente é um cusão Mas que é um dado, se acha um atacante Sem mais nem gostei, você já teve a contusão Se você não é correto, homem Ei, você tá ligado que eu não sou Lucas Carlos? Só que minha rima é uma bomba atômica Eu chute lá do Roberto Carlos Eu não caminho, tô no sapatinho Com o seu Ronaldinho lá no Barcelona Eu te deixo caladinho sem dar um soquinho Seu Samão do Maratona Sim, você vai passar a mão Tudo de parafão Sou Neymar, eu não jogo na primeira Mas eu sou jogador de final Eu percebi que só faltou vocês tirar ou empolpar Só vem quem ia botar a cara, quem queria me enfrentar Uma conta pra decidir qual dos dois ia rimar Se podia vir os dois, que mesmo assim eu ia pintar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Pode falar E mesmo assim eu ia pisar Só que eu vou fazer minha rima Não vou propagar teta porque eu sou disciplina Mas se precisar eu faço chacina Me pisa Eu sou pintar de loja e eu vou virar de pra cima E também quero o outro Aê, aê, aê Na minha frente você sai Eu tô assim Eu tô Meu Gil de T-T-T-J Repita e bota e gostou Só que nessa tá com dor Por isso que cê sabe que o prado te amassou Você tá com dor porque cê entrou no perrão Enquanto cê tá com dor cê vê que nós não tá com dor Fala, boca Fala, boca Né, faz um sal Faz um papo Ô, 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 ô Ah, cê tá ligado Que eu faço rima que na disciplina E eu tô Isolando o cristal e dos poros A dor que cê tem a da corona Eu tenho insônia Nas cicatins Estão debaixo dos olhos Demorou E não deixa o olho Tá ligado Fala sua parte Falou que tem namorada Depois fala que faz arte Tá, porque eu achei engraçado Agora que terá seu fim Quando foi no RJ Você deu em cima de mim Oh, 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 oh É mais sim, é mais sim, é mais sim É história do risco E você falou que até meu irmão do Aquela é feia Hoje eu pronto e vamos pra representar nessa aldeia Tá porque eu acho engraçado Hoje vou ter que... Tá cuspindo pro prato que seu amigo comeu Oh, 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 oh Vai, 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 vai Quando você falou que veio o RJ Você sabe que agora eu já vim te bater Ele tá em cima lá, você não pegou Mas acho que você veio pra CP Calma, que agora eu vou explicar Nessa partida agora, vagabundo Vamos assim, o prato que ele comeu Não dá para saber quem de fome Você é a despreção do mundo Realmente, eu menti Vocês vão me entender Porque eu sou MC Eu falei que ele estava conscrito no prato E o que comeu? Realmente, você se perdeu Eu menti nessa história Até porque quem me comeu Você fui eu 3, 2, 1 Riva O like vai dar um bom porreco E ver se não fica mais uma putaria Ai, eu acho que o bravado desses manos Que regrava de putaria O papo é DMG Com a Dorose, pode a putaria em 2015 Bateram um s*** Com a plantinha de pé Sabe o que eu acho que é o papo? Bonito, irmão, eu já estou no Podema Agora uma moda, riva putaria Pra você só não desfriar o Podema Eu nunca falei, Dorose Deixa eu te malar agora, compale Não precisava, bem-vindo, Dorose Nasci na terra do salvo Do que a gente já fale Mas sabe, eu te falo Você sabe que agora se engana Eu não tenho chama Eu já te falo Eu já te falo Eu já te falo O que você tem é deve, eu tenho E é muito maior Parabéns, mais uma rima de putaria Você tá à toa Você acha que vai ganhar Agora com essas rima boa A caminhão vai tirar uma bolsa Toma na terra Essa é a tua Tô com um mochilão Pra te ensinar Com quantos pavos Você me faz de uma caramba Achei interessante Muito rimando Hoje mato nesse estante Não é porque eu acho engraçado O rimando não arranca Só um mochila mesmo Pra aguentar essa f*** Ontem alguém afundou o cunt Mas hoje fala Quem é que afundou? Eu não afundei Porque eu sou sujeito homem Legal, são os cacos da varenga Aí só a voz principal que é do Johnny Aí fica difícil Só tudo isso Só que aqui é que eu levo a sério Mister, como você passou da primeira fase? É um grande mistério Demorou, demorou, demorou Tá engraçadão Sabe que eu te matou Vai no repente Mister e o Ropo está da primeira fase Misteriosamente domina em sua mente Mas pensa um pouco Sabe, agora de novo eu te dito Eu falo de caco Meu soco é igual a vidro Ei, ei Sabe que eu tô no compasso Cê quer falar de caco? Hoje eu vou arrancar pedaço Cê tá ligado, meu mano Descerita ao foco Vou ter perdido nessa jogada Porque o Cante jogando é o caco O Cante jogando é o caco Só que agora cê vai passar vexame Ele roja não é igual o pitbull Mas é cachorro de madame Sou do gueto Na moral Vou matando esse dueto O caco é do defideres Bau, bau, bau Nós é preto Vamos matar esse cuzão Que é o sabuó que ele sempre vem aqui Pra pagar de engraçadão Ele sempre acha que ele é engraçadão E faz umas piadas na praça Só que eu tô tipo o Smith O tapa na cara da sua piada sem grata Tá ligado que cê é um cabaço Rima, agora eu faço no compasso Hoje eu tô tipo o Smith Igual cê vai perder O maluco tá putaço Rima, não, pode também Não quero Tchau, tchau Olha que fita, sabe? Olhei para o céu E de repente a água fez a visão Ficatuba Porra, meu parceiro Cê fala que a garoa te atrapalha Só que camisa 10 em cima Até na chuva Rima, agora eu vou falando Vou tentar à toa Então basta que cê É com esse tapa de o Smith Que eu vou voltar com o soco Do rock mal boa Go! 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 Se você vai ser, pô Você vai sofrer os sintomas Ai gatona, toma, 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 toma Pô, tá ligado? Nessa fita eu tô de cima E caralho, moleque O fofão rima Tá ligado? O bagulho eu tô no caminho Não é fofão, valeu, record É o gruminho Pô, tá ligado? Olha a arabuca Tá ligado, só peruca Toma, toma, safadona em cima desse free Toma, toma, a entrega Ainda eu não senti Namorado Ei, 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 ei Ah, hoje é meu, caralho Hoje é meu, ó Cê sabe que eu sou foda Eu sou fofão, então repara Acarrega o furacão Passando na sua cara Faço meu freestyle Olha como é fera Redwood da asa Não, pera Tá ligado? Que o bagulho é meu de jeito Faço freestyle perfeito Eu sou é o prefeito Cê não respondeu Você é fraco De seite, eu faço a manobra Redwood me dá asa Só não te casa Porque Deus não dá a cobra Na moral A sua ideia é boa Cala a sua boca Que hoje pra tu é sua Tá ligado nessa fita Caralho no freestyle Eu tô Fazendo o meu É pesado Cê tá ligado Que tá foragido Faço meu freestyle Louco Na rima Tô foragido A cobra vai fumar Hoje vai ser É comigo Saiu da gastação Na batalha Dentro do plano Me chamou de gordinha E veio com a ideologia O Draco não tá aguentando Na moral Eu tenho uma cargaça magra É do Niagra Mas seu nível não sobe Nem se fosse cataratas Do Viagra Esse daqui que eu comprei nisso Por isso que agora eu vou rimando Tá vendo como é o serviço? Você ama o Diagra Só que você sabe que na batida Meu mano eu vou sem medo Viagra precisa de você Eu sou mulher Eu me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Cê não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que eu cante rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sapatão Ela ama o X-Videos E acha que tem flow O título que ela pesquisa Cante fazendo speed flow Minha grima meu mano não é patológica Eu não queria por isso Por te ideia ideológica Peço até desculpa Cê sabe que é o suicídio Tomou um pau Vai cair no X-Videos A Leviskia e a Minak representa Igualzinho a Trace e Itacha Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Gurique Começa com G Igualzinho o ponto que cês não acha Gol, 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 gol É difícil, é difícil Estou gostando, estou gostando É muito bom isso Ae, 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 ae! Quem puxou pederastia foi essa MC! Você é uma ótima DJ e uma péssima MC! Aí fica difícil, só que eu tô no caminho! Hoje a sapatão vai sair daqui no sapatinho! Rima do Leozinho Mas é a rima do Leozinho Aê, Lili, abraço Aê, aê Era a rima do Leozinho Tudo bem, mano, eu que vou além Não era no X-Video O seu vídeo eu ouvi lá no For Man Só que o bagulho que eu digo da hora Por isso que esse espaço realmente eu assisti Era com o Daíra, ele mandou pra tu um abraço Ai, calma Aí, era com o Daíra Nessa, você se fudeu Era eu transando com você na batalha do Coliseu Eu vou nesse caminho Era o Cante fudendo o Leozinho Não tô entendendo esse assunto Não achei isso algo orgulhoso Aí, de repente, tava engraçado Mas ficou meio desrespeitoso Pode crer, pode crer, vou tentar responder Alô? Sua mulher quer falar com você É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente, sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem as vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho Com a rima é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para a vaca goga Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade, fi É, eu entendi por isso que é o Batek Ele não tá de Falec É o tempo voa Hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro Eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento, bezerra da Silva Malandro é malandro Mané é mané Tá ligado? Bate depois Você tá ligado que você não tá pronto com o golpe Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar com você, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor eu tá pra eu Não aguentava escutar, tanta rima na batida Não aguentava escutar, tanta rima na batida De quem nunca nem deu nada, eu cuida da minha vida Bob, 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 Bob Sem problema, a perreira, ainda até mito, a perreira Tudo que eu estou custando é gente dobro pra você E desejo e clico pra você Porque eu não meto mala e eu não quero nem crescer Se for uma coisa daora, eu pago em cada hora o corpo Eu não quero sua grana, sei que esse mundo é louco Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando, dá na grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, vou ser delírio Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, serviu dois anos passar Outro paz, batalha, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Existe o dinheiro, o dinheiro é nossa Onde se interagir Serra, imagina, exigente Serra, variations Esse jeito tá levado na dor da ocasião De vítima da CDL de nós virou vilão Sinceramente, você já tombou um pau A cópia bateu de frente pro original Perci Com que adquitei o Coringa que sorri um dia Mas chorar também Então não mete o louco que o caminho é estreito Você é o pai do bat, que hoje vai morrer no game Feca do bat em um caralho, sem segredo Na verdade seu hobby mete a mala e morre de medo É desse jeito que você pega, já chorei, já sei rindo Eu sou rindo, pega um cinto, pega foda Se tem vontade, você tá ligado, só não mexe comigo Teste, não teste comigo, dá um prato, você vai ver que eu mastigo Sem maldade não dá pra acompanhar Vou fazer vontade ré, porque eu tô pronto já pra avançar Me agarrar enquanto mané, eu sou malandro demais, não xará Então é melhor você não testar minha fé, que hoje eu nasci e fui pronto pra matar Ultra, o mané trouxe sua garra, dá um prato, vai ver o que eu mastigo Você vai mastigar sua própria marra, na gente tá já parada Você tá ligado, parceiro, que você é pentelho Existe dois barretos e dois é bom, porque eu rimo dentro de uma sala de espelho Vou mastigar minha própria mala, vou mastigar minha sala e minha rua Vou mastigar, cuspir e vomitar, mesmo assim vai ser bem mais do que a sua Assim você consegue entender, ou eu vou ter que estar desenhando Pra me poder desenhar de você Pode vomitar, quando eu faço meu protesto Você vai vomitar e vai comer, vai ser você, eu já não vivo de resto Essa é a parada, você toma o pau Você que vai comer o resto, pra uva reta, o prato principal Tá suavão, cê tá ligado, que eu sou sujeito homem, eu não vivo de resto Minha rima é um protesto, mas eu também sinto fome Cê tá ligado, que eu te mato, com certeza eu não uso três bintas Até porque eu não vivo de resto, mas sou criado na ponta da risca E eu sou criado na vista do ponto, eu sou criado no ponto de vista E eu vou matar os racistas, tá pronto Salve quebrada, muito boa tarde Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH, diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Oh, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? E é o seguinte, mano, eu já vi rima louca, louca, louca Mas hoje a gente separou pra você rima que não é só louca As rimas insanas, é na verdade um top 8 Tem uma galera aí pedindo um salve pra gente Se você quiser receber um salve do canal, comenta aqui embaixo Você vai com certeza receber um salve aí, é só ficar tranquilo E ter paciência com a gente, porque tem muita pessoa pedindo salve, tá ligado? Então bora de vídeo aí, que é na descrição